Música Com a trilha, Douglas, tá preparado? Eu tô pronto, ó Um já tá dormindo, ó Um tá dormindo, não sei se vão encarar a trilha Não sei se vai dar Vai ter pique pra encarar? Ah, mano, tu vai, né? Tu vai, né? Vai nem que for sozinho, né? A pessoa já tá toda aqui se arrumando A mana também tá se arrumando O Rico tá aqui atrás Ô, Rico, vamos! O Rico tá se ajeitando ali também Vai se ajeitar Tá, vamos tudo pra trilha Vou levar aqui, ó, banana, se der cãibra na raça Porque o Douglas vai ficar com cãibra Que tá morrendo É, meu velho, minha vida Anda, amor, vamos! A Misa vai ficar em casa Tá dando um baile neles, olha Que loucura, velho Ô, Misa, vem pra cá Que tu vai ficar aqui em casa Vem cá Ninguém pega ela, velho Ô, é a tem que pegar, cara É igual coelho É igual pegar a gaminhinha Ô, Misa, vem Que maravilhoso Que maravilha É igual É igual É igual Estás olhando aí o trajeto da trilha, amor? É oito quilômetros, quatro quilômetros por aí para ficar voltado. Oito quilômetros e de volta? Será que vamos aguentar? Vamos ver o que tu acha do mapa aí. Cara, oito quilômetros é coisa, hein? Tem minhoca. Tem três anos, tem três dias. Ah, vocês estão malucos. Não, mas é. Que hora agora? Bora. Já estamos aqui fazendo a trilha da costeira de Zine. A gente já tentou fazer essa trilha três vezes, não deu certo. A gente é muito longa. E vamos ver se agora a gente consegue terminar ela. Estamos aí com a equipe não muito boa, porque o Douglas já está desistindo. Na metade, nem na metade não. Iniciamos a trilha agora. Tem o coach lá atrás que está com a corda toda. O coach eu acho que vai chegar. O coach eu acho que ele vai desistir na metade. Não, o coach vai chegar. O coach vai chegar. Se a gente não chegar, eu chego com o coach até no final. Falou? Não, o coach vai chegar aqui. Cara, toda vez que eu me meti no meio do mato com o pai aí, ele ia de cueca e eu voltava sem a cueca. Oh, Juan. Oh, nós é pescar. Fala aí, Juan. Fala aí, conta. Nós é pescar, fazer o costão. Fala, mano. Vovô, aquela vez em palmas que nós perdemos. Vovô, a verdade, aquela vez em palmas. O Juan estava em pânico. Ele entrou em pânico, Vitor? Tinha o quê? Ah, seis, sete anos. Tinha em palmas aquele morrinho ali no final de palmas. Olha para o outro lado, assim, olha. Não é só atravessar o morrinho aqui, né? Ah, querido. Vamos chegar a arassar no chão, cara. Que arassar, hein? Que arassar. Não é só atravessar o morrinho ali no final de palmas. Ah, vocês saírem correndo, é? Te molhou, mano, ou não? O que é isso, Juan? Não, 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 não. Estou sendo organizada, né? Masia? Tchau, eu gostei de que estaria. Vamos, tigre. Vocês chamam de mim o açúcar, não é? É só o carro. Música... Música... Já fizemos dois e meio de dois e meio KM. Eu achei que era três, mas não é, é quatro. Quatro KM. Já estamos em dois e meio. A galera já está lá cansada. Também vou confessar que estou um pouquinho cansada. Mas vamos, quer ir até o final. Até o final é onde está na cachoeira. Vamos lá. Segue. Música... 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 É por ali por baixo, não está aqui, olha. É. É por ali por baixo, não está aqui. É porque como é que vocês vão subir aí? Aqui tem um pedaço bem difícil. É por ali. É por ali. É por ali. Ih, não é por baixo, não. Peraí, peraí. É pela frente. Ai, ai, ai. Estamos em uma casinha aqui no meio do nada. Meu Deus, uma casa abandonada. Bem casa de filme de terror, né, gente? Hein? Olha. Eu vou te morar para te correr e te correr. Ai. Você quer não fazer nada, é que ela não roubando madeira. Você quer não fazer nada, é que ela não roubando madeira. O que é, Douglas? Ossos? Doido. Música... Música... Mas é porque no mapa tem mais autoridade. Tá ligado, é? Cheio de razão e dois ali. Não, é aqui, é aqui. Nós não estamos nem na metade, não tem muita oportunidade. Música... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto